Música MC Jotinha é morto a tiros após tentar apartar briga em um bar em Caxias. O cantor de funk Jonathan Gomes de Araújo, MC Jotinha, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira, dia 16, depois de tentar separar uma briga em um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O rapaz estava saindo do local quando foi alvejado na frente do pai, Jones de Araújo. Segundo o pai, ele estava no forró e foi, o pai dele foi chamar ele para ir para casa. Segundo o pai, o MC Jotinha o abraçou, disse que o amava e que ia ficar com ele até o último dia da vida dele. Foi quando começou uma confusão do lado com os amigos dele e ele foi tentar separar, contou o pai ao site G1. Segundo o Jones, o filho cantava desde os 4 anos de idade. A música mais conhecida do MC Jotinha é Poxa Vida In, junto com MC Rouba a Cena. Voltamos em breve com mais informações. A música mais conhecida do MC Jotinha é Poxa Vida In